O Silêncio Onde quer que você esteja, faça diferença neste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, desserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada, continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o curso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas, quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará, e o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14 e versículo 27